e aí pessoal beleza tô fazendo um corte aqui em dois lados né aqui eu tenho um córrego no meio tá certo tem um córrego no meio e eu tô fazendo um corte em dois lados né nesse lado aqui ó nesse lado aqui ó eu tô fazendo corte aqui era tipo um barranco de um lado e do outro tá certo aí aqui ali na frente ali vou fazer a parede da barragem aí isso amanhã né eu fiz primeiro a limpeza do da vegetação né desculpa aí tá meio sujo aqui que a água aqui tem muito e ao mesmo tempo não tem porque a gente não tem tempo nem para lavar o o para-brisa às vezes tá certo aí é isso aqui ó tá certo é o que eu tô fazendo aí beleza aí eu vou fazer só essa limpeza aqui essa limpeza aqui ó e vou jogando para frente que eu vou aproveitar esse material que aqui tava tipo quadrado né que eu tô tirando o material fazendo tipo uma uma rampa do lado que vai ser a rampa para a barragem entendeu é para ela ficar arrampada porque aqui vai ser para o gato tá certo é para o gato beber água tem que tem que ser um negócio de dois lados das duas bordas das laterais da barragem tem que ser bem arrampado aí eu já tô dando um corte aqui tá certo dando um corte mas hoje eu vim passar só uma dicasinha que eu já tinha passado antes é bom lembrar né então quem ouviu ainda vai lembrar tá certo preste atenção quando você tá em cima de um talude tá certo desse jeito aqui ó tá certo aqui ó você tá em cima do talude tá certo tá certo aqui ó você tá vendo lá embaixo tal que eu tô aqui a uns 5 metros tá certo que é que você tem que fazer você tá vendo que eu tô trabalhando meio que atravessado aqui ó tá certo eu tô trabalhando meio que atravessado porque a maioria dos acidentes com escavadeira e talude que ela tomba daquele vem que acontece muito também em garimpo né mas é do garimpo acontece muitas vezes no garimpo porque aquele material é muito mole tá certo mas aí poderia ser evitado alguns acidentes assim garimpo e outro lugar terraplanagem também você pode em vez de você colocar a máquina reta reta ao talude do lado do talude ali né com a esteira do lado coloca ela meio que atravessado tá certo que eu fiz aqui ó meio que atravessado tá beleza tá meio que atravessado aqui tá certo tá bom aí na hora que se for um corte reto na hora que você for fazer o corte novamente você vai lá a linha de novo a máquina coloca a máquina pro outro lado mas toda vez que você estiver escavando coloca a máquina meio que de lado assim ó tá beleza coloca ela meio que de lado assim não coloca ela reta reta aqui não eu tô fazendo eu tô fazendo aqui um corte meio que rampado não tem muito problema aqui que vai desbarrancar tá certo e eu já tinha limpado atrás meio que rampado mas aí quando você tá fazendo um corte com a lateral caixão que chama aquela caixão dependendo do material você não pode ficar mais de que um menos de que um metro metro e meio no máximo tá certo do talude porque aquele pode quebrar e é aquele que cai e geralmente quebra quando você tá cava aqui você dá a conchada aqui que vai jogar pra cá ela cai pro outro lado porque pelo balanço da máquina a máquina faz isso aí ela cai pro outro lado tá certo ela dá o tom pro outro lado então 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 o que eu tô falando coloca de lado assim beleza coloca não coloca no coragem tá de lado tá vendo tá vendo tá vendo que o alinhamento é aqui ó ó mas quando é que eu tô indo aí eu tô tô em direção ao barranco poderia tá aqui ó tá certo poderia tá aqui ó ó tá certo por aqui o alinhamento dela é aqui aí o que é que eu faço se eu quiser alinhar se ela fosse um corte de um corte reto um corte caixão eu alinharia aqui ó tá certo mas como é um corte se eu tô num corte caixão e eu tô na beira do barranco tô na beira do barranco desse jeito eu coloco a máquina desse jeito aqui ó meio que virada pro lado do abismo porque qualquer coisa qualquer coisa aqui se for o caso da máquina desbarrancar aqui no caso a máquina vai pra ali se ela desbarrancar eu tenho como descer aqui cinco metros eu desço tá certo se ela for desbarrancar pra lá ela não vai cair de velho vai cair só uma parte ela vai ficar com esteira em cima vai ficar com esteira em cima e a outra vai ter uma desbarrancada mas ela não vai desbarrancar totalmente porque ela não vai tá ela não vai tá reta ela vai tá assim ó vai cair só a parte do bico da esteira e se for o caso de descer eu tô aqui eu já desço já aqui ó tá certo aqui ó onde a esteira tá já tá certo aqui eu já desço se for o caso dela desbarrancou aqui eu já desço por aqui tá certo cinco metros você consegue descer tranquilo sem precisar precisar de esforço com as cavadeiras tá certo isso aí é isso aí é pra não ficarem criticando isso aí é uma prevenção pra acidente tá certo pra trabalhar um pouco de lado assim não trabalhar reto com talude tá certo você tá cortando principalmente talude reto é caixão trabalhar um pouco de lado pra evitar pra evitar acidente pode desbarrancar tá certo pra evitar também os comentáriozinho bestia isso daqui eu tô ensinando pra o cara trabalhar e se manter bem tá certo se manter o que já aconteceu comigo e e hoje não acontece mais eu não tomei a mata por sorte que eu coloquei reto ali a mais ou menos um metro poderia ter colocado a dois ou a um e meio coloquei a um metro e eu não com o material era muito fraco e o material desbarrancou tá certo desbarrancou do lado a sócio aqui desbarrancou e ficou e parou e não desbarrancou de uma vez a máquina ficou de lado que é que eu fiz girei a máquina e desci foi a minha só tá certo então tô falando isso daí pra vocês aprender e pra depois o caba não tá criticando não mas é muito alto pra descer é muito alto pra cair e morrer mas se você for descer você desce que os cabadeiros descem qualquer lugar beleza um abraço aí era só o de hoje mesmo aí um abraço aí pra vocês aí e fica atento né não vai na onda de criticazinha de conversinha não que o cara que tá sentado numa mesinha lá ele não sabe o que tá acontecendo aqui dentro não pessoal quem sabe é a gente beleza um abraço aí pra você aí